E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. E aí que a verdade já não encrua, meu mano, eu mato esse oponente. Ele falou, deu um sorriso no dente, você tá aqui na minha frente, você falou que não arrumou nada. E olha a bagunça que eu fiz na sua mente. Não tem pacuca nenhuma na minha mente, porque agora eu tô pôndo ela em ordem. Enquanto você acha que tá com a bagunça, cê sabe qual fita lá vai sentir da Zona Norte. Voltando pra fazer o que pode, e você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não, a bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com fé do que é da Zona Norte, aí meu mano, o Nel te arregaça. Cê é da Zona Sul que é muito mais forte, vai pra Zona Sul, vai voltar sua carcaça. Regaçando na batida, mas não pode crer, até agora cê não arrumou nada. Então eu quero ser homem pra você fazer. Você vai dinheiro, o bagulho acontece porque você é codro e no fim das contas lá pra Zona Norte do Rio. Você não volta, só volta um posto e um salve, parceiro. Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro, ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você botou marrão, depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando um salve, virou apresentador de televisão. Bora, fica ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Você até ir lá no programa dos caras mandando proviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada. Cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa, domingo vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Aí meu malu, cê ficou no pé, a sua atitude foi de mané. Ainda tentou atrapalhar minha rima, eu passei por cima, ainda dei ré. Palmas, família! Ó, Prado, você quer bater de frente, mas eu te mostro que cê não é sacasta. Cê achando última bula cheia do pacote, porque cê ganhou dois espartes. Dá pra provar que três é demais, não é bom? Quando eu mando a rima, olha lá, moral, meu mano, eu te mato na improvisada. Mostra que não está no esparte, te desbanca, arroca tua camiseta de quebrada. Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco. Vou fazer na rima e agora eu sei. Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei. E já me comédia na minha cara falando que eu ganhei. Tá ligado que eu vou ter que explicar? Aproveita que hoje cê foi enxalado, tenta vir de frente, comprado e tenta sua primeira conquista. Ai, na moral, eu não falei do que cê ganhou, por isso nessa batalha cê se fudeu. Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou. Depois de que eu te amassar, geral, vai se falando do que cê perdeu. Quando eu faço rico e roubo por aqui, meu mano, olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito, mano, eu te garanto que cê vai perder pra sempre. Tá ligado que eu te mato, porque eu sou CC, isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P. Por enquanto, eles falam que eu ganhei, vão falar que nós perdeu, mas eles são não importantes com você. São insignificantes que nem as coisas que cê fica falando. Jão, pode vir na minha, mas se cê é Moscow, eu sigo capotando. É, sério, cê tá aí capotando porque eu te atropelei, meu mano, eu te mostro a rima da UZUM. Cê falou que ninguém é importante, mesmo não sendo importante, o país me importa com cada um. Já não, quando eu faço hip hop por aqui, meu mano, posto pra você, eu tô de jangada. Não quer que minha rima é afundada, afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante, mas cê sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco, quando eu falei isso, eu não tirei, foi o mérito de ninguém. Tá suave, eu sei que todo mundo é importante e que todo mundo é um ser humano também. Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando, baixaria e participaria, cê é fofinho, toda esquina tem. É, toda esquina tem por isso que eu faço hip hop, mano, por aqui que eu dou um show. Afinal de contas em toda esquina vai rolar um zébãozinho, mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow. Quando eu falo hip hop por aqui, meu mano, olha na moral, seu suor tá com calor. Olha na qualquer esquina que cê encontra o meu flow, mas vendo o baratinho que o Spike é cabelo. Cê não bate, tá ligado que eu vou te bater, ou e agora, meu parceiro, você nunca que existe. Clarão que em qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow, porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou contar pra você, tá ligado que o Prado vence seu terror. Clarão que eu não encontro o flow do Spike na rua, só encontro história de pescador. A intenção sempre é boa, mano, fazer rima, nunca pronta e nunca ator. Eu chego junto e a barata tonta vai voltar tranquilo que meu zarço vale ouro. Agora eu te mistoro, eu te amassar esse besouro. Não arruma nada que meu verso não te ataca, sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica e acabo com a barata. Não pique da bomba atômica. Não pique da bomba atômica nada. Barata fraca igual você morre na chinelada. Mas agora não, vai voltar junto de quebrada. Vem tranquilo que sua rima vale lata. Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário, você fica tremendo. Eu sei, então não corre não. Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedrotadora. Amedrotadora, eu sou a barata voadora. Você não precisa. Mas segue pra final a noite de boca. Se eu chego, você compra. Demorou, parceiro, mas eu faço de R a B. Pedindo o terceiro, não vai ter pra onde você correr. Se a barata voadora, só lamento. Tomou uma voadora, sai voando daqui, cai em cada tempo. Não dá tempo de correr. Porque meu parceiro, esse é meu rolê. Agora o bagulho é louco, é matar ou é morrer. Eu sou a barata voadora. Vou ir pra cima de você. Então vem pra cima de mim. Eu tenho a chinela na mão e não vai arrumar nada. Lista, risca, mas não. Aê, parceiro, o bagulho é o seguinte aqui. Você pode ir pra cima que nós é o style free. Você não é o style free. Seu problema era com a dede, Drin. Palmas, família, minha sabaclaca. Aê, irmão. Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia? Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito que eu vou falar como é que é. Você tá ligado pra correr de mim? É melhor que você fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio da com a boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem. Mas pra ganhar o primeiro, cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho. Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio. E o meu tag tá frio pra caralho. E aí, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu porque cê vai vacilão. E emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio. A cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come. Senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prato? Aqui tá escrito que é porque é que a questão contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja. Porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu. Então demorou pra com a esperança. Hoje o bem de vingança vai virar um xix de xabu. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara. Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro. Você viu um agora, você não vai ver mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você. Tá ligado, tu tá aqui agora, esse é o stake. Eu te mato tipo under fake. Errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake. Você tá falando besteira. Pra acabar com esse under fake. Manda trazer a cadeira. E aí, e aí, e aí, sabe que eu tenho no coração. Aí, Prado, você tá muito emocionado. Você pergou pra sua própria emoção. Demorou pra ser, só que agora você é um otário. E o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira. Só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na tua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda. Depois eu vou dar um suplécio pra ver se acorda pra vida. Então aperta pra cima, pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial. Tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele fala até de erro. Demorou, isso é que Gerardo já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda que não pode ar, sou eu. Respeito todas as trans, isso é inflamização. Mas vou tentar se sexualizando só pra chamar atenção. Respeito, sua modalidade. Só que cê tá fui bom. Porque eu cheguei com humildade e respeito. Isso é o hip hop. Essa é pra fuga um GMT. Quando você segura esse mic nessa mão. Então vamos rir mais eloxia. Pra ver se você é o tal e fala que é bom. Cante, eu vou falar se é nada demais. E mas agora cê não é eficaz. Você tá embaixo do meu pé. A maior cumprião da aldeia nunca foi capaz. Cê sabe muito bem que eu faço uma rima que é qualificada. Viu que perdeu, não fez energia. Agora quem é a volta com essa molecada. Tu deve fazer uma rima. Que é improvisada, sem vontade. Viu que perdeu, não fez energia. Ah, eu vou tentar na sua modalidade. Não, não é modalidade. Por isso eu quis embora agora que eu te ataco. Eu tô conhecida como nega do buraco negro. Hoje em dia tem um riquinho velho da dentro do meu buraco. Eu sou americano, tá vendo o coração potente? Eu tô do tipo de nizinho que ri de qualquer coisa. Eu não me limito, a pena de uma vertente. Você é uma putaria, manda o palco pra tu. Pega a sua putaria, sua rima e vai tomar no cu. Você tá ligado, garota, pra fazer sozinho a barata de futeu. Você é um supermário, num buraco que cê se meteu. Pega a putaria, vai tomar no seu cu. Tudo bem, rima no japoixo. Cante, marido, se eu corro. Você manda o tomar no cu é você me dar uma viagem pra aquilo que eu gosto. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Me fazia de ter um feeling, cantezinho, por isso que agora eu vou além. Você gosta de tomar no cu, relaxa que eu não tô passiva, dizer que o zinho te come também. Oh, 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 oh. Eu sou um ali o primeiro e eu sou um ali. Tudo bem, insistiu, insistiu. Fica de quatro, vou te fazer um filho. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é isso? 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 O que é isso?